Fala galera, beleza? Bom, na aula de hoje eu quero falar um pouquinho sobre um ritmo, vamos dizer assim, que pra quem tá começando é o mais simples. A gente vai falar sobre o ritmo de valsa, tá? Tá aqui nessa página, depois vou estar colocando de uma maneira melhor. A gente tem aqui na verdade o ritmo 3x4, só que eu também posso fazer ele com variações, tá? Seria a valsa com outras variações. Depois a gente tem uma musicazinha pra gente tá fazendo algum comentário. Então, o que acontece? Na valsa normalmente a gente usa a c-mínimo, ou seja, é só o tempo de um tempo. Então seria isso, ó. Respeitando o primeiro tempo, a gente deixa um pouco mais forte, tá? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aqui eu tô tocando bem lento, então eu tô, vamos dizer assim, 60 batidas por minuto. A valsa costuma ser mais rápida, eu vou colocar um acorde aqui, ó. 1, 2, 3, tá vendo? 1, 2, 3, batendo o pé. Então vamos acelerar um pouquinho pra sentir 40, 150 batidas por minuto. Lembrando que na valsa eu posso também ter no primeiro tempo normal e no segundo tempo eu posso descer e subir. Vai mudar um pouquinho a configuração, tá na folha, tá? Então, ó. Primeiro tempo. Segundo tempo, desça e suba a mão. No terceiro tempo, só desça. 1, 2, 3, 1, 2 e 3, 1, 2 e 3, pra ficar correto. Com velocidade, ficaria. Voltando. Eu não uso muito essa variação. Eu uso a próxima variação, que é a letra B da folha 23. Desceria 1, E. Então eu subo no primeiro tempo já e depois eu faço só descida. Noite feliz, noite feliz, ó Senhor, Deus do amor. Então, posso também usar a mais simples que seria... Noite feliz, noite feliz, ó Senhor, Deus do amor. Pobrezinho, eu nasceu em mim bem. Eis a lábua, Jesus, o nosso bem. Pobrezinho, eu posso misturar as duas variações de valsa, como eu fiz aqui agora. Lembrando que a noite feliz tem três partes diferentes na estrutura musical. O que é a estrutura musical? Na primeira parte eu coloco o sol, repete ele três vezes. Então vai dar quatro. Depois o ré, repete. Depois vem o dó e o sol. Ou seja, se a gente tentar fazer tudo de ouvido, hoje ainda não dá, tá muito cedo. Então, quando a gente monta essa estrutura musical, tá? Que aparece aqui no começo, ó, tá vendo? Isso vai ajudar a educar o seu ouvido. Com o tempo o ouvido vai começando a perceber a sonoridade do, né? Do acorde maior, do acorde menor, com sétima. E o melhor momento pra se trocar. Ou seja, vamos respeitar o compasso. Então, se o compasso aqui no caso, a gente tá falando de três por quatro. Então, a cabeça vai começando a criar, vamos dizer assim, automaticamente, esse compasso. Um, dois, três. Se torna com um, dois, três. Tá? É dessa maneira que a gente tem que trabalhar. Então, a conclusão aqui, dessa estrutura musical que eu notei, o que que é? Então, ela vai ajudar a educar a sua audição e também a coordenação rítmica. E aí, a gente assimila um pouquinho melhor essa matemática, desse compasso, né? Que a gente tá falando um, dois, três. Inclusive, os maestros costumam marcar, né? Um, dois, três. Um, dois, três. Então, um lembrete, assim, importante. É que as trocas dos acordes que eu estava fazendo aqui, que estão na estrutura, Elas estão obedecendo a cada nota melódica que a gente canta, tá? Então, ela é responsável pela troca do acorde. Então, que hora que eu troco o acorde? É a nota que eu tô cantando, tá? Essa nota, às vezes, ela não está no acorde. Então, eu sou obrigado a trocar, no caso aqui, pro ré. Porque a nota que tá, né? No caso, que eu tô cantando no primeiro tempo, Ela é uma nota que não encaixa, mas o sol, e sim, encaixa no ré. É assim que é feita essas trocas de acordes. Então, ela vai obedecer o quê? Uma escala, né? A que a gente vai estar falando ao longo das aulas, né? A gente tem uma escala padrão, tom, tom, semitom, tom, tom, semitom. Então, dentro disso, eu vou anotar os meus acordes, né? Então, a gente não vai ficar chutando sem acordes, né? Então, quando for tirar uma música, a gente vai chutar, basicamente, De três a seis acordes. Então, por isso que é importante continuar as aulas, tá bom? E também, além disso, a gente vai falar sobre funções harmônicas. Então, os acordes, eles também, além dessa escala, né? Que a gente tá falando, dessas notas melódicas, Existe uma função, tá? Pra gente retornar pro tom. Que a gente vai chamar de 2-5-1, 4-5-1, são cadências harmônicas. Isso facilita muito, né? O nosso trabalho musical, pra tirar música. E também, pra educar o ouvido. Com o tempo, o ouvido vai fazer automaticamente. A gente não vai mais pensar nessa matemática. Ok? Então, a gente falou aqui da noite feliz. Que está em valsa. Mas, também, se a gente seguir a folha aqui, na folha 24, eu vou ter fio de cabelo, tá? Que já não tá mais em valsa. Ela vai estar em... Talvez seja um pouquinho longe aí, tá? Ela vai estar em Guarânia. Então, é um 3x4 um pouco diferente, tá? É um 3x4 que eu toco a descida. Então, vamos voltando aqui, ó. Descida, subida no primeiro tempo. Descida, subida no segundo tempo. E no terceiro tempo, eu pauso, ó. O tempo dura um ciclo de tempo, ó. Um e, dois e... Pauso, ó. Durou um tempo. Um e, dois e, três. Um e, dois e, três. Um e, dois e, três. E eu organizo, né? Agora, a estrutura. Que aparece aí no comecinho. E aí, eu consigo cantar uma música. Então, muitas músicas antigas, elas estão nesses ritmos, né? Que eram tradicionais. Guarânias, principalmente músicas raízes. No caso aqui, eu tô pegando fio de cabelo. Mas, vão ter várias outras músicas, é... Pra não dizer que não falei das flores, de Robo André, e aí vai. Que é nesse ritmo, que é simples. Porém, que toma cuidado de entrar na música, tá? Por exemplo, essa música do Chitão do Enxorodó, fio de cabelo. Ela... Eu não vou entrar no primeiro tempo, né? Então, eu tenho que tomar esse cuidado, olha, ó. Porque eu tenho que obedecer as células tônicas, que vão estar sempre no primeiro tempo. É, então, pra... Quando o compositor, ele vai criar uma música, ele toma esse cuidado. Então, ele faz isso, ó. Só que... Um pouco mais rápido, né? Mas, sem batidas por minuto. Quando a gente ama, qualquer coisa serve pra relembrar. Então, o que aconteceu aqui? Ele começou o quando? No segundo tempo. Por quê? Quando muda o compasso, um, dois, três. Vai cair no ama. Mas, aí, começa a ficar tudo organizado as sílabas tônicas, ó. Um, dois, três. Quando a gente ama qualquer coisa serve. Sílaba tônica. Para relembrar. Sílaba tônica. Um, um vestido velho da mulher amada. Você percebe que está as sílabas tônicas caindo todas agora no primeiro tempo. Então, no começo, ele teve que dar uma ajeitadinha, um ajustado, né? Pra poder dar continuação na música. Então, aqui eu fiz algumas notações, tá? Você vai perceber que tem umas notinhas melódicas aí embaixo de cada sílaba. É que tá mostrando que essa nota é a nota que chama o acorde, tá? Nem sempre, por exemplo, aqui o Ré tá chamando Ré. Mas, poderia ser uma outra nota melódica. Por exemplo, o Fá sustenido. Tá? Na parte aqui, ó. Serve para relembrar. Serve. Poderia ser o Fá sustenido. Também chamaria o Ré. É porque eu faço início a dentro do Ré e não dentro do Sol, tá? Nesse caso, eu conheci o Tinho aqui, né? O Ré. A gente ama qualquer coisa serve para relembrar. Tá muito grave pra mim, né? O Fá sustenido velho da mulher amada tem muito valor. Então, a estrutura harmônica lá em cima tá bem organizada. Se você seguir, não tem como errar a música. Ok? Então, é importante que vocês frisem bem, né? Esses dois ritmos, a valsa e a guarânia. Eles estão respeitando um, dois, três. Existem outros ritmos também chamando Ré, que também é em 3x4, tá? Em geral, a gente vai usar mais o 4x4. Ok, pessoal? Então, toma só esse cuidado, tá? Sigam a estrutura que tá aqui direitinho. Na repetição dos acordes, que precisa que vai cair certinho. Em cada sílaba tônica e em cada troca de acorde. Tá? Eu não vou tocar a música inteira, porque o vídeo não fica muito grande. Ok? Mas vocês podem continuar, que está tudo em ordem aí. E aí, nas próximas folhas, ainda tem mais um pouquinho aqui de valsa, né? Estrada da vida, obras de poeta. É só seguir as folhas, eu vou deixar aí, pra vocês poderem tocar elas, tá? Por exemplo, nessa longa estrada da vida, eu mostro que o acorde de Dó repete um monte de vezes, né? Então, ó... Vamos parar aqui, então. Só mostrando, pra finalizar, né? Aqui na folha, eu deixo um espaço pros alunos treinarem, né? O Dó está aqui. E aí vem as casinhas em brancos, que são os compassos. Ou seja, o Dó, ele repete de novo, como tá aqui, ó. Repete, como aqui. Repete, 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 ó. Repete, 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 repete. Repete, repete, então só quando chegar no parar, que eu vou pedir a nota, na verdade, a nota que está aqui dentro vai pedir o acorde de Sol, tá bom? Mas por frente a gente vai falando um pouco mais sobre isso daí. E você pode ver que o Sol, ó, ele vai ficar só duas vezes, já vem o Fá, na esperança, né? Pra depois vir o Dó. Ok? Valeu, galera. Até a próxima aula. Na próxima aula a gente vai estar falando sobre Sistema 5, é o KG, que é muito interessante essa aula. Valeu, até a próxima aula, galera. E se pensa que eu não sei o que faço Você não sabe nem bem quem eu sou Pode ter certeza eu vou mudar